O que você não conhece, Duatinho 10 vai estar lá na Twitch lá de 4h às 19h, 20h. E esse filme aqui, ele tenta trazer algo de bom, mas ele consegue fazer tudo ruim. Pra você conseguir aceitar os fatos que ocorrem aqui, você tem que esquecer tudo que foi apresentado pra você nos outros 45 filmes atrás, entendeu? Os personagens, nenhum são bem trabalhado. Os casais são uma bosta, tem um casal só que salva. A motivação deles também é bem meme. Os poderes deles, você não faz a menor ideia de como funciona, qual é que é o grau de poder, qual não vai porra nenhuma. Do nada eles parecem ter um poder inútil e passa dois minutinhos, o poder deles ficar extremamente foda. Eles insistem numa personagem lá, botam ela só como meio de dificultar a resolução do problema, sendo que eles poderiam resolver o problema no estalar de dedo, sem trazer problema pra ninguém. Mas eles usam aquela personagem só pra trazer BO pra eles, pra dificultar. E agora a gente vai ver o treino então. Se por acaso você tá querendo ver uma bomba, chata pra caralho, que quando você não vê o tempo passar, Eternos é a medida certa. Aí aqui é o começo. Aqui a ideia deles é que eles vão vir pra terra, pra ajudar o povo a desenvolver. Mas o BO é que ninguém pode saber que eles estão aqui, eles não podem interferir em nada. Mas no começo, já começam eles interferindo umas cacetadas de coisa. Eles já ensinam tecnologia, garrem os caramba a quatro já. E pare e pensa comigo, eles são seres aonde a parte visual deles não altera em nada. Eles são aqui desde o início da humanidade. Como a humanidade em nenhum momento fez algum desenho, algum rabisco deles, a cara deles. Não é explicado no filme não, não é explicado no filme. E ninguém pode saber que eles estão aqui, entendeu? Aí esse que é o outro BO. Ó, essa daí é a primeira humanidade. Esse daí é o logo comecinho. Aí chega eles com a nave de caixa de pizza. Olha eles pensando, será que vão entregar uma pizza? Aí esse daí que tá na direita dessa mulher aí é o Superman. Essa daí é a principal, eu acho. Aí a Angelina Jolie que tá aí com Alzheimer. Mas que é fácil de resolver. Esse daí é o engenheiro, o poder dele é engenheiro. Mas aí a partir do momento ele se torna o pico das galáxias e consegue derrotar o Superman sozinho. Sendo que uma cena antes ele tinha falado. Olha, acho que a gente não consegue derrotar ele, hein. Aí ele mostra o que o engenheiro faz, né? Constrói. O trailer é muito enganador, né? Que opa merda. Olha lá. A Angelina Jolie que mostrando que ela é pica quando tá se lembrando das coisas, que é quando esquece ficar foda. Aí o que eu tô falando. Pô, olha só o que eles fizeram. Como que não tem nenhum registro Ah, essa daí é a Flash Mas ela tá só lendo só Ela gosta de ler Aí é quando dá uma treta Que é muito engraçado Porque daí essa treta aqui Galera morre, escambau Aí tem um dos caras lá que tem um poder de controlar a mente Ele fala, ó, isso daqui não é pra mim, hein Guerra eu tô fora, hein Meu negócio aqui é paz e sentir o sol, hein Aí ele vai lá e pega e se separa da galera Vai pra Floresta Amazônica Onde ele ensina espanhol pra galera que mora com ele Lá na Floresta Amazônica Aí ele, um cara contra a guerra Contra brigas, contra esse tipo de coisa Vai lá e pega e tem um local onde Guarda inúmeras armas Aí no primeiro momento ele já pega Galera, vamos se armar, foda-se Apenas, apenas Essa menina aí, poderia ser o personagem Bom, poderia, mas ela é fui jogada O final dela é a coisa mais idiota que tem Porque ela não consegue envelhecer Ela fica eternamente nesse corpo de criança Aí ela não consegue ter um relacionamento, entendeu? É complicado ter um relacionamento Aí no final ela tem a possibilidade de Envelhecer e já começar numa fase adulta Mas não, ela escolhe ser criança E pegar a fase escolar Aí eu fico pensando Se essa menina querer se relacionar na fase escolar É uma parada errada Porque vai ser igual a galera Otaku, filho da puta Que pega e vê uma lorita de 4 mil anos Relacionando com o cara mais velho E fala Ah não, é tranquilo porque ela tem 4 mil anos Mas ela tem uma aparência de 12 anos Então é errado Aí aqui ó Aqui é pra bater na sua cara também Porque esse maluco aqui Ele é negro Vocês estão vendo que ele é negro, né? Ele vê a galera O povo da cor dele Sendo escravizado Sendo torturado Sendo feito zaralho com eles Mas aí não Aí porra, aí tá safe Vê guerra pra caralho acontecendo Gente morrendo Aí acontece A bomba nuclear lá Destruiu o time na guerra daquele Ih, agora pegou no meu coração, hein? Vou parar de desenvolver a arma, hein? Porque, olha, pelo que parece As pessoas estão morrendo, hein? É pica, tá? Aí é o maluco na floresta amazônica Que ele ensina a galera a falar espanhol E armar as pessoas Que ele falou que ele odiava a guerra Aqui é o outro nome da Angelina Jolie A Flash fazendo uma pra Deus Em vez de só ler Ali é a mãe de todos Angelina Jolie Casal Um casal bem xoxo Um casal bem xoxo Cara, esse maluco aqui também É pra bater na nossa cara Esse aqui também, velho Ó Esse aqui eu quero ver O Marverde mais fraco Poder me explicar Como? A Shield A Shield Eu acho que o estagiário O porteiro da Shield Teria conseguido descobrir isso daí A Shield Vocês conhecem a Shield A gente tem 45 filmes com a Shield Então Em uma humanidade Onde existe a Shield Tem esse maluco aqui, ó Que é um astro de Bollywood O cara fez 40 e tá Ah 950 anos Fazendo Bollywood Ele é a cara do Tatara, Tatara, Tatara Avô dele Que ele é a cara do Tatara, Tatara, Tatara Avô Que é a cara do Tatara Que é a cara do Tatara Que é a cara do Bisavô Que é a cara do avô Que é a cara do pai dele E ninguém da gente pensa Caralho Essa família só nasce homem igual Porque lá todo mundo é igual Será que não tem alguma coisa estranha não? É um tio É pra dar um tio na sua cara E o poder dele é o leigão Ah, pelo menos esse daí Ah, esse daí É o relacionamento da outra lá Não importa não O personagem que tá aí pra Comprir tela só Olha, tem ator famoso Faz nada não Eternamente ruim Eternamente chato Apenas, eternos Aqui vai ter no final aqui Eu vou deixar Podia ter contato Podia Mas aqui é uma referência Clara Velozes e Furiosos Olá Parece muito Um final de Velozes Furiosos Ó Mas aí é um Velozes Furiosos Nerdola, né Aí é pegado Velozes Furiosos Nerdola Não tem a graça De um Velozes Furiosos De Ao Apini No Ao Apini Menino Então sabemos que é ruim Então ó Se por acaso você tá querendo Preencher O hall da fama Do Coisas Ruins Da Marvel Eternos tá entre eles Se vocês quiserem Eu posso fazer também Do Viúva Negra E também de outros filmes aí Que a Marvel É um talento nato Pra fazer filme ruim Se inscreve lá Tchau 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 Tchau